Se não esperava Não é palpite, paldo quando bate todos Só mais gestos Filhas e niggas todos leves Tipo o chinelo dele Ele não sabe o que eu faço Veio tipo o balotele Quando eu entro nessa merda Acendo tipo a listele Ele não sabe o que eu faço Mano é patuca na pele Mas é meu aprendiz Tá calmo né? Essa pipoca Essa pipoca É bom que eu fico Essa pipoca é só que eu fico Mas eu sei que é um problema Essa rumblazer Réu Calma Mea o rim Ele não é o mesmo 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 Ateu, 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 ateeu Ateu, ateu, ateu No play hielo, não viu tão nas cimento Aqui é engraçado, me arruma com cimento Que eu trouxe cimento pra revocar tua cara de betão E aí Você tá doido, todo mundo E você falaste mal de mim porque não te dei cigarro Mas você virou, vou dar pra mo Vou cantar só mais um salmo Esse tipo é porque cai sozinho E não se metem comigo Eu sou preto, tá de preto Vieram pro teu velório Miga, chego aqui Eu chego a minha rima Me chamou fininho, tipo é morto Eu sou freestyleiro Você só tava falando de baby Tua rima é de punheteiro Eu sou mais leve do que a cabeça Entro nessa merda, pera e o fruto não se estressa Continua com água Miga, eu tenho risado, filhão Não aprende aqui Porque eu sou teu pai Aprende aqui comigo Você que vai Eu não sei que ele não foi no burro Eu sou meu filho do outro Eu sou esse burro Porra, menina, estamos parecidos Mais Ví, dois, meses e no ginásio Niga, continua a beber Mais Porra, tá de opa Niga, tá de opa Porque tá levado o beat E o vento tá te levado E o ginásio, tô magro De tanto fogue a tua mãe E aí Aí, os pedaços E aí E aí E aí E aí E aí Você acha que filmou aquele week Deu com a malhão? Puta que pariu Veja, tua mãe tem nasceu Viram a puta pariu E aí E aí E aí Caramba O aluno supera o mestre A criatura não supera o criador Pô Xê Caralho Xê Vamos, Mônica Vamos, Mônica Vamos Vamos Mônica Tem muita mão na cintura Mônica Vê, 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 Vê Vê, Vê, Vê Vê, vê Mônica Vê Vê Calma, tu tais, esse nigga viva onde? Cabelo dele não conhece pente É um gajo, eu cuspi, me chamam de cru de serpente O que eu faço nessas merdas, porque é muito bom Veste do morro bento, não trouxeste o seu senpai Eu só não mato ele, senão vais ficar sem pai